E esse é o Coringa dos Paredões, com o Black Médio, quarto da Bregadeira. E esse é o Coringa dos Paredões, com o Black Médio, quarto da Bregadeira. E esse é o Coringa dos Paredões, com o Black Médio, quarto da Bregadeira. E esse é o Coringa dos Paredões, com o Black Médio, quarto da Bregadeira. E esse é o Coringa dos Paredões, com o Black Médio, quarto da Bregadeira.